Música Música É sempre bom estar em família com você, aqui nas redes sociais, no portal cancionova.com, esse programa aqui também tem o seu canal no Youtube, você pode se inscrever, mas olha quem está aqui do meu lado, vou deixar ele falar, Márcio Mendes, obrigado meu irmão, mais uma vez por estar aqui comigo. Prazer é imenso estar aqui com você, com todos aqueles que são seus amigos, que seguem você, é um prazer estar contigo, que nos acompanha agora através desse momento. O povo de casa sempre quer ouvir falar de família e pediram você, eu quero ouvir o Márcio falando sobre família, mas tem pergunta pra você, pode tirar. O assunto me interessa, eu gosto, então, melhor ainda. Vamos ver quem mandou esse recado pro Márcio, foi a Raquel. A Raquel Pacheco da Silva, ela se identificou, mandou pelo Facebook e ela pergunta como vem, Márcio, as inspirações para os seus livros e pregações? A pergunta da Raquel pra você. Olha Paula, Raquel, eu gostei muito da pergunta, porque isso é algo que está sempre presente no meu coração, não é? É buscar a inspiração em sua fonte. A fonte é a vontade de Deus, mas a vontade de Deus, ela se manifesta na nossa vida pela necessidade dos nossos irmãos, do nosso próximo. Você quer saber o que Deus quer que você faça hoje? Olha a sua volta e veja quem está do seu lado, o que essa pessoa está precisando. Se ela precisa de verdade, não se engane. A vontade de Deus é que você a ajude. Então, a minha inspiração para eu preparar as pregações e para eu preparar os livros, é nunca pensar em mim, nos meus gostos. Sinceramente, até hoje, eu não tomei a iniciativa de escrever nenhum livro assim, a do meu gosto. Ah, eu gosto disso, é esse assunto que eu acho maravilhoso, é isso que eu vou escrever. Não, mas você escreve do que você gosta. Sim, escrevo também do que eu gosto, mas não são aquelas primeiras gostosuras da minha vida. Eu tenho um autônomo que eu acompanho que já faleci, inclusive, ele escreve como eu gosto, ele fala dos assuntos que eu gosto, mas eu nunca abordei aquela temática porque eu ainda não entendi que ela é útil para as pessoas que me acompanham. Então, veja, apesar de querer muito escrever sobre aquilo, ela não vai fazer diferença na vida das pessoas que estão me seguindo. Você escreveu como uma missão, não é? Uma missão. Então, o que eu penso é o seguinte, eu vou escrever o que é que as pessoas que estão comigo estão precisando. Então, isso que vai alimentar os temas dos meus livros. O primeiro livro que eu escrevi, Quando Sou Deus a Resposta, eu vi a maior ajuda que eu poderia oferecer para alguém é aproximar essa pessoa de Deus, porque Deus faria por ela, o que fez por mim e muito mais. Aí, está aí o livro. O segundo livro, Vencendo Aflições, Alcançando Milagres, ele foi uma resposta à reação das pessoas ao quanto Sou Deus a resposta. Porque muita gente foi escrevendo e foi fazendo perguntas e eu vi que tinham pessoas que estavam por sofrimentos muito concretos, do dia a dia. Aflições cotidianas, você precisava de resposta, de ajuda. Quando Sou Deus a resposta. Depois veio a coleção, que não foi uma escolha minha. Essa eu já amava. Essa eu já queria escrever. Mas olha quem, por onde ela aconteceu. A editora veio e pediu que eu escrevesse a coleção dos dons do Espírito Santo. Vários livros, não é mais? Livro, Como se dá bem com quem você quer bem. Nasceu, 12 e-mails que eu fui recebendo em que as pessoas contavam das angústias que estavam vivendo nos relacionamentos. Então, essa era a fonte para a minha literatura, para as pregações e estou sempre rezando, sempre atento ao que Deus vai me falando no dia a dia. Estar sensível. É estar sensível às necessidades de quem está perto. Agora, o último livro do Márcio é 30 minutos para mudar o seu dia. Você tem 24 horas, só 30 minutos já dá para mudar o seu dia. O Márcio tem várias dicas, graças a Deus. O best-fele já na canção nova de distribuição. Márcio, a última pergunta que eu peguei é a pergunta que veio da Nena. Ela se identifica assim, Nena Alcântara, feita no Facebook. Agora, ela é que você fala da família. Será que o Márcio tem sonho? Porque ela pergunta assim, qual é o maior sonho, Márcio, para a sua família? Tem sonho? O sonho para a minha família é que a minha família seja sempre unida. Não é unida no sentido de não ser desunida. Porque isso é muito pouco. Você olhar e dizer, não, a minha família não é desunida. O meu sonho é uma família íntima, próxima, calorosa, próxima, inclusive, fisicamente. porque a gente quer estar perto de quem a gente ama. É ter netos, não é? É fazer da minha casa um espaço de acolhimento onde a minha família se sinta bem, não é? É esse o meu sonho. Os meus filhos hoje, por causa da missão, não é? Porque a gente tem uma vida voltada para os outros. Eu acredito que os dois filhos que nós temos estão dentro do projeto de Deus para a minha vida. Porque não se trata de não ter mais filhos para ter conforto ou para uma vida egoísta, não. Para o meu, eu teria muito mais. Mas é que Deus também nos deu outros filhos que não são os da carne para a gente cuidar. E cuida. A gente precisa ter tempo também para aqueles que não têm pai, para aqueles que não têm mãe, não é? Então, eu tenho dois filhos maravilhosos que o meu sonho é educá-los para serem pessoas boas, pessoas santas, aonde quer que estejam, bons profissionais, honestos, íntegros, bons pais, bons maridos, que sejam felizes na sua família e que nós sejamos realmente um corpo. Quando olhar e dizer assim, olha, a família do Mar são uma coisa só, eles são muito unidos. Não tem outro desejo. Não tem desejo de dinheiro, de riqueza, não tem desejo de posses, de grande segurança. porque é dessa vida, gente, a única coisa que a gente leva é o que a gente construiu nos nossos relacionamentos. É o amor com o que nós amamos e que nós fomos amados. E nesta hora, o dinheiro pode ajudar um pouquinho, mas a falta dele não impede da gente viver assim. Então, o meu desejo é esse daí, resumindo a isso. Poxa, e olha como demanda energia, hein? Tudo isso, esse sonho, porque é um sonho que você sonha, mas você está construindo, né, Márcio, já, né? Para que esse sonho chegue. Pois é, o sonho não acontece sem a nossa parcela. O sonho, ele se identifica muitas vezes com a palavra realização. Não é? O que é uma realização? É um sentimento de profunda satisfação que eu tenho que sou uma pessoa realizada. Mas ele é também o que eu realizo. é realização no sentido de que eu me desatisfez, mas é realização no sentido de que eu arregacei as minhas mãos e trabalhei para construir. Persega os seus sonhos. Não desista dos seus sonhos. Amei. A gente fica ali ouvindo, Márcio, muito mais, né? Quer ouvir mais, Márcio, assim, sonhando para a vida todos os dias, viu? A gente está umas 8 horas da manhã pela TV Canção Nova, Márcio, você não vai embora se dá a última dica sua para a família. Tem muita gente acompanhando, famílias queridas, Márcio, famílias também felizes, graças a Deus, mas que também tenha luta, né? Qual família não tem a sua luta? Você tem uma última dica aí? A dica do Márcio. Não tenha medo de perder para a sua família ganhar. Como assim perder para a minha família ganhar? Não tenha medo de voltar atrás dos seus erros, isso parece uma perda. Você está dando o braço a torcer, que você está admitindo erro. Não, é isso mesmo. Você não está perdendo, você está ganhando. não tenha medo de pedir perdão. Mas eu estou certo, Márcio, eu tinha razão. Você está certo quando você não perde quem você ama, aí você está certo. Vai lá, pede perdão, dá o primeiro passo. Não é? Perca tempo com a sua família, mesmo que para isso você tenha que sacrificar um jogo, um hobby, uma coisa que você gosta. não tenha medo de perder para a sua família ganhar. Às vezes perder para a sua família ganhar é fazer de conta que você não está vendo que estão tratando você como um tonto. Quer dizer, a nossa família, gente, eles fingem que nos enganam e a gente finge que está enganado, mas a gente está de olho e estamos cuidando de tudo. Mas não tenha medo de perder, não, sabe? Para que não se transforme num conflito. Você acha que eu vou querer viver em conflito e em confronto? com quem eu amo? Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não é a minha dica. Vale a pena ter família, não é? Vale a pena lutar pela nossa família, vale a pena sim. É a melhor coisa que a gente tem, Paulo. Melhor escolha. Eu não consigo entender a gente pôr algo acima da nossa família. Não sei, temos. A família é a melhor coisa do mundo. Então, vale a pena ter sim. Mas você é muito bem-vindo aqui no Em Família. Volte quando quiser, viu? Está ótimo. E ainda tem tempo para a gente conversar sobre a mão conjugal, tem vários temas aí. Você deixa nas redes sociais sobre pergunta para o Marcio. Na próxima vez, a gente coloca aqui para ele e responde. Tá bom, Marcio? Será um prazer. Um abraço. Deus abençoe o seu filho. Obrigado pelo convite. Falei. A gente se vê no São Lindo Pra Vida. Você encontra o Marcio nas redes sociais. Compartilhe esse vídeo. Gostou? Coloque aí os seus amigos compartilhando e divulgue. Assine também o canal porque toda semana tem novo vídeo sobre família. A gente se encontra no próximo programa. Um beijo para você. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho